Olá todo mundo, eu sou a Isa e no vídeo de hoje nós vamos abrir todos os resultados do Rally de uma vez só. Sim gente, eu não abri os resultados do Rally por 3 dias. Eu não entrei na sessão da minha casa de moda pra não ver nenhum desafio, então eu não sei se eu ganhei uma bolsa grande, não sei se eu ganhei uma bolsa média, nem uma bolsa pequena. Eu acho que veio um monte de peça repetida, na verdade eu também não sei se eu ganhei as 18 peças. Eu não, né minha casa de moda. Pra vocês terem uma ideia, eu até grudei um papelzinho aqui no meu celular, aqui na frente. Tava escrito não Rally, mas agora, né, saiu toda a tinta. Aliás, eu vou tirar isso, porque hoje eu vou abrir. Tchau papelzinho, vou colar no meu microfone. Hoje nós vamos abrir todos os resultados. Vamos ver o que aconteceu. Já tá rolando outro Rally. Vou mostrar pra vocês, gente, que eu não abri mesmo. Olha aqui, sua casa de moda começou um novo Rally das Passarelas. Eu não abri nem a notificação de que outro Rally já começou. Eu nem entrei lá, gente, eu nem entrei. Vamos entrar agora, vamos ver o que aconteceu. Tem 10 desafios pra eu ver. Jornal da Manhã. Esse nós alcançamos o objetivo. Ó, falta 1, 2, 3, 4, 5 peças da minha bolsa grande. 3 da pequena. Da média, conseguimos uma pequena. Falta 3 da média. Ok, vamos abrir. E eu não vou olhar e eu vou cortar a parte que aparece ali no fundo, que a gente sabe que ali no fundo fica aparecendo atualizado. Então não é capaz da gente pegar um spoilerzinho do que acontece. Vou abrir minha bolsa. Ok, recebi um presente. Agora não, vamos ver. Vamos esperar aparecer o próximo. Aqui, apareceu. Objetivo alcançado. 3 no pequeno, 3 na média e 5 na grande. Ok, ok. Se vocês não estão entendendo isso que eu estou fazendo, é porque ali no fundo, quando eu dou um concluído, aparece atualizado a tabela de prêmios. Ou seja, se estava lá que eu ganhei alguma coisa, eu ia ver antes de tudo. E eu não vi, ninguém falou nada pra mim. Ok. Ok, peças repetidas, como sempre. Um novo mundo. Até agora a gente alcançou todos os desafios com uma nota muito alta, o que eu estou achando muito bom, né, gente? Vamos lá, minha casa de moda está arrasando. Falta 4 pra minha bolsa grande. Ai, tô nervosa. Pesejando nos anos 80. Alcançamos mais um. Ok. Eu acabei não vendo as peças que a gente ganhou agora. Desculpa. Alcançamos mais um. Ai, falta 3 pra bolsa grande. 3. A última chegada. Alcançamos também. Nossa, gente, arrasando, né? Ok, vamos ver o que a gente ganhou. Uma bolsa média, galera. Recebemos uma bolsa média. Vamos abrir essa bolsa. 300 diamantes. Tá. Alcançamos também, com 10 pontos a mais, peças repetidas as duas. Vocês viram isso, né? Tô fazendo isso pra provar que vem muita peça repetida. Será que esse foi o último? Eu não lembro se foi o último, não. Não, eu acho que esse é o último. Nossa, esse a gente ganhou demais, né? Olha. Como é que a gente não vai ganhar as duas peças? Ok, né? Ok. Gente, eu acho que a gente conseguiu as 18 peças, mas eu tenho quase certeza que a gente não conseguiu a bolsa grande, porque só vem peça repetida. Sério, teve uma vez que faltava uma peça na minha bolsa grande, e veio as 18, e nenhuma delas era essa peça. Recebemos as 18 peças. Vamos ver se a gente ganhou. Gente, olha só. Ali em cima já tem 3 peças repetidas dessa bolsa pequena, e 3 peças repetidas da bolsa média. Falei, gente. Faltou uma peça só pra gente poder ganhar a bolsa grande. Essa tabela vai reiniciar, eu acho que vai ter esse rally mais um outro, porque os dias ali em cima sempre são errados. E eu acho que vai vir o inverno. Aqui no Covid, não tenho certeza. Enfim, uma coisa que eu quero falar pra vocês é que a minha casa de moda tem só 27 participantes. Pra quem quiser entrar, é só escrever aqui nos comentários, ou me mandar uma solicitação no Facebook de amizade, e a gente conversa por lá. Pra entrar na minha casa de moda, é necessário que você seja do nível 8 pra cima, e que você possa entrar no nosso grupo do Aids, porque a gente precisa fazer um controle. E tá sério, gente. Tá totalmente aberta, podem vir. Quando as pessoas quiserem. É só você pesquisar. Moda Brasil Designer, América do Sul, Inglês e Privado. Outra coisinha que eu também queria falar pra vocês é sobre o meu último vídeo de Covid, que foi sobre a votação. O intuito do vídeo não era como receber maior nota, nem como a votação funciona, e sim era conscientizar nós jogadoras a votar aquilo que a gente realmente gostou. Não votar naquilo que o it look, porque, sinceramente, eu acho isso um pouco, né? A votar nos cabelos coloridos, a votar nas bonecas negras. Foi esse o intuito do vídeo, não foi falando, assim, qualquer outra coisa. Só esse mesmo, você deve votar de acordo com o que você acha que tá mais bonito, assim, de acordo com aquilo que tá mesclando com o cenário, com a história, que tá tudo combinando aquilo que você gostou. E não só porque é o it dress, ou só porque aquele que é o certo, nenhum outro é certo. Porque é um jogo de roupa, tem várias roupas pra gente escolher, e a gente pode fazer o look que a gente quiser. E é isso, gente. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e curtir se você gostou desse vídeo. Tchau! Tchau!